Hoje em dia não se pode mais passar Por uma rua sem se escutar Muitos ruídos que eu posso assegurar Nossos ouvidos chegam ao ponto de explorar Algumas vezes, quase cada blum 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 Na outra esquina, quase cada blum 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 Ao nosso lado, boi-ca-ta-boi-boi-boi É um espante, coi-ca-ta-boi-boi-boi A gente acorda, rir é o despertador Um carro passa, arrancando o motor Um dos vizinhos liga a outra televisão E do outro lado, está com uma compulsão Uma ambulância, rádio patrulha, motocicletas Gives up, you all